No Santander acreditamos que, para ser um banco responsável, temos que contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde estamos a desenvolver a nossa atividade. E por isso foi nesse sentido que nós resolvemos ter com a APSA, para ver de que forma é que a APSA nos podia ajudar a estarmos mais próximos da sociedade. E como sabemos que o objetivo da APSA é promover a inclusão social e a empregabilidade de pessoas com algumas incapacidades, fomos ter com a APSA para ver de que forma é que nós nos podíamos aproximar com esta associação. E de facto a experiência foi fantástica. Convidámos a APSA para ir lá fazer uma apresentação do que era a associação de Sintembro de Asperger e como é que nós nos podíamos associar. Depois disso eu própria intervistei duas pessoas, o Fábio e o Pedro, que neste momento já estão a trabalhar no Santander há dois anos. E depois o acompanhamento que a APSA fez foi extraordinário, porque teve, antes da integração do Pedro e do Fábio, deu-nos uma sessão de formação às equipas que iam receber, foi muito bom mostrar quais eram as expectativas, quais eram as dificuldades que poderíamos ter, como é que nós devíamos reagir, como é que nós podíamos ajudar eles a integrarem-se. E depois, depois de ser integrado, quer o Pedro, quer o Fábio, houve um acompanhamento muito grande, inicialmente foi semanal, semanalmente tínhamos uma reunião com a APSA em que nos explicavam o que é que estava a passar e como é que nós devíamos reagir às várias situações. E depois este acompanhamento foi sendo espaçado e neste momento temos uma linha aberta, mas de facto raramente contactamos com a APSA porque não é necessário. Em termos de experiência para o Santander foi muito bom, portanto acho que o impacto que tem não só no Fábio e no Pedro é obviamente muito bom. Eu própria no outro dia encontrei o Pedro e perguntei como é que era possível ele estar num auditório com duzentas e tal pessoas, ele que dizia que não queria ter contacto pessoalmente com ninguém e esta graça foi eu dizer, pois é, Inês, já sinto-me mesmo diferente, portanto ele sente-se diferente e sei que pelos testemunhos da família dele, que quer o Pedro, quer o Fábio, são hoje em dia pessoas diferentes em casa, na sua vida e na sua rotina, antes e depois do Santander a diferença é bastante grande. Portanto, para o Santander e para as equipas que o recebem acho que também foi muito enriquecedor. Portanto, hoje em dia nós todos os dias aprendemos com o Pedro e com o Fábio, novas situações e eles todos os dias também aprendem com coisas novas do Santander, portanto acho que é uma verdadeira parceria em que todos ganham, não só o Santander como os próprios, quer o Pedro, quer o Fábio. Nós no Santander, para além da Associação APSA, temos várias associações com que nos queremos e estamos a trabalhar, com a Fundação Salvador ou outras deficiências e, de facto, tal como na APSA, a experiência que nós retiramos deste trabalho é fantástica. Conseguem mesmo, estas associações, no fundo, têm ajudado muito o Santander a mudar a sua própria cultura, estamos mais atentos aos outros, às necessidades que os outros têm, inclusivamente os próprios colaboradores do Santander, hoje em dia, descobriram valências que tinham e vontades de ajudar que não conheciam eles próprios, portanto, mudou internamente as próprias pessoas e, portanto, o feedback que eu tenho tido de todas as pessoas que trabalham com estas várias pessoas que temos neste momento a trabalhar efetivas no banco, não é apenas estágio, tem sido fantástica, portanto, eu só posso agradecer à APSA por estar a ajudar o Santander a mudar a sua cultura e ajudar os seus colaboradores a serem todos os dias melhores pessoas e mais atentas à sociedade e, no fundo, contribuir para a inclusão social e profissional de todas estas pessoas que são fundamentais para a nossa sociedade. Nós temos uma missão muito clara, que é apoiar, contribuir para o desenvolvimento das empresas e das pessoas e, neste aspecto, a APSA tem sido um exemplo para nós.